O calor está puxado. É quase um pedido diário deles para um sorvete, para refrescar o calor. Nós tivemos um mês de julho realmente muito quente e até mesmo nas opções de lazer, quando você sai de casa para se divertir, a gente procura buscar alguma coisa que tenha esse lado refrescante, seja uma água de coco, um suco, e acaba que o sorvete tem sido um hábito nesse mês de julho por conta desse calor que a gente tem vivido aqui. Eu te diria que quase dia sim, dia não, a gente tem frequentado alguma sorveteria. Quase que semanalmente, umas quatro, cinco vezes no mínimo, a gente tem vindo às sorveterias nesse mês de julho. Um sorvete que é uma opção, né? Muito bom. Além de ser delicioso, né? O sorvete ameniza muito o calor, ajuda muito, né? Tchau. 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 Tchau.